Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos uma historinha da mitologia nórdica. O interesse pela mitologia nórdica tem crescido muito, principalmente pelos filmes da Marvel. Muitas pessoas têm buscado aí informações sobre essa mitologia, principalmente por causa dos personagens Thor e Loki. No filme da Marvel, os personagens passaram aí por uma mudança para ter um perfil hollywoodiano. Então as histórias contadas por Thor e Loki lá no filme da Marvel teve uma sensível mudança. O importante é que o interesse pela mitologia cresceu e hoje nós temos aí muitos livros, muitos filmes e muitos documentários sobre esta mitologia. Na história de hoje nós vamos contar como foi a construção do Muro de Asgard. Asgard, os mundos dos deuses têm uma rivalidade contra os gigantes. Os gigantes e os asgardianos são rivais, são inimigos mortais. Mas Asgard sempre foi protegido pelo poderoso Thor e seu invencível martelo. Então os gigantes não ousavam chegar próximo de Asgard justamente pela poderosa força de Thor. Acontece que Thor nem sempre ficavam no mundo de Asgard. Muitas vezes eles saíam em suas aventuras e os asgardianos ficavam desprotegidos. Por isso Odin, pai de Thor e o deus mais sábio de toda a Terra, decidiu fazer um concurso para a construção de um grande muro. Nesse concurso seria eleito o construtor, o pedreiro, que iria construir uma muralha extremamente forte no mundo asgardiano. Até que chegou um construtor com uma carroça e um cavalo e disse que construiria aquele muro em dias. Sete dias era o suficiente para aquele construtor construir aquela maravilha. Odin ficou maravilhado, achava que era impossível construir algo em sete dias. Aquele muro tinha uma extensão enorme e perguntou qual era a recompensa que aquele construtor queria para construir aquela muralha. O construtor falou que, em troca, queria casar-se com Ateia, a deusa mais bela de Asgard, e ainda queria a lua e o sol. Odin achou aquilo uma petulância. Como alguém pede algo tão valoroso? Além da lua e do sol, quer o amor da deusa mais bela de Asgard? Odin já pensava em mandar o construtor embora. Quando Loki, o deus da traposta, chamou Odin o canto e disse ao pai adotivo que deixasse ele começar a construir aquilo, que era impossível alguém construir em sete dias um muro daquele tamanho. Como o construtor não conseguiria terminar o serviço, ele ia deixar parte do serviço pronto. E aí os Asgardianos poderiam terminar o muro com maior facilidade. Odin ficou receoso e logo disse a Loki que se ele conseguisse terminar, a pele que estaria em jogo era a pele do próprio Loki, porque ele mesmo iria esfolar Loki vivo. Loki começou a rir, achando aquilo uma graça, porque pensava que o construtor jamais conseguiria construir um muro daquele tamanho em sete dias. Loki então disse ao construtor que aceitava o desafio, mas que diminuiria os dias. Não seria sete dias, mas seria cinco. O construtor pensou um pouco e disse que aceitaria o desafio se pudesse usar a sua carroça e o seu cavalo. No dia seguinte o construtor lá estava cedinho com o seu cavalo e sua carroça para construir o muro. A velocidade da construção era algo impressionante. Realmente o construtor construía o muro muito rápido. E além do que a carroça e o cavalo ajudavam muito, porque ele conseguia trazer várias e várias pedras com aquela carroça e com aquele cavalo. Parecia ser uma carroça mágica porque conseguia trazer muitas e muitas pedras. O primeiro dia se passou, o segundo dia se passou e o construtor continuava na mesma velocidade. No terceiro dia Loki já não sabia o que fazer. Pelas contas de Loki, se ele continuasse no mesmo ritmo ele terminaria o muro. No quarto dia Loki simplesmente sumiu. Ninguém sabia onde estava o deus da trapaça. E nesse mesmo dia apareceu uma égua extremamente bela e se aproximou daquele cavalo. Aquele cavalo no instante em que viu a égua se desprendeu da carroça e foi em direção à égua, que saiu em disparada. O cavalo correu atrás da égua e sumiu da frente do construtor. O construtor naquele momento se desesperou porque sabia que não conseguiria terminar o muro sem auxílio do seu cavalo. Mesmo assim, em vão, ele tentou terminar o muro. Não conseguindo, esbravejou contra Odin, falando que aquilo era uma trapaça deles que eles trapacearam e por isso ele merecia o sol, a lua e o amor de Freya. O construtor então revela ser um gigante terrível e decide destruir aquele muro. Mas de trás dos asgardianos aparece Thor, que tinha retornado da sua aventura. E com seu poderoso martelo destruiu o gigante. Meses após a morte do gigante, Loki aparece e não aparece sozinho. Ele aparece com um potrinho de oito patas. Então revela pra todos que, na verdade, o potrinho é filho dele. Pois aquela égua, na verdade, foi uma das suas transformações. Loki se transformou em uma égua pra fazer com que o cavalo saísse do trabalho. Em compensação pelo infortúnio sofrido pelos asgardianos, Loki decidiu presentear Odin com o potrinho. A partir daí, Odin teria o potrinho, que se tornou no cavalo mais rápido de todo o mundo. Essa foi a história de mais um Atrapaça de Loki.